Música Sei bicho, estou tentando continuar aqui Já sei lá que vez que estou falhando Nessa parte, porque não dá tempo Tipo assim, o que me falta Não é morrer É tempo Caralho, essa porra fica agregando toda hora Se foder Saber de uma merda Foi like justiça aqui nessa porra Eu vou ir que nem o justiça aqui nessa porra Sério que vai ficar vibrando aí Eu não vou ter como matar o cara A porra, bicho Cê viram isso, pô? Ele, o... Puta que pariu, pô O jogo fica atrapalhando Vibra na hora pra tu se foder, pô E não matar o cara Mas, pô, mano Eu sei se... Marece o da porra aqui Essa porra Ele, o comigo Eu tenho um Falei, They're catéem Tô 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 O que é isso? Essa merda trime muito, porra. Quem sabe dessa vez eu consiga, né? Mag, você é sempre um cara filho da puta, pô. Quando você tá levando bala, ele para pra recarregar, tá errado? Agora! Caralho, para de balançar, porra! Morre escroto do caralho, ae! Porra! Ai, caralho! Porra, véi! Que bagulho para... Meu irmão, você tá me entendendo sério, véi. Pelo menos agora eu cheguei no checkpoint. Fica vibrando essa buceta, porra. Morre, chupa-rula! Morre, chupa-rula! Quer dizer, morrer não morreu não, mas enfim. O Sistruto fica parando para recarregar, porra. Vai se fuder! Ia-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a! Morre, chupa-rula! Morre, chupa-rula do caralho! Ia-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a! Caralho, quando o cara passa por mim parece que foi tão difícil, mas eu vou me calar aqui para não chegar o vídeo. Chupa essa bala aí no teu crânio, seu otário. Passos? Esse cara no final não é sacana, velho. Puta merda. O que você está falando? Eu não sei nada sobre órgãos humanos, velho. Victor e Marcelo estão tentando ensinar Rodrigo uma leitura. Fiquei para perder os pés e o dinheiro da família. Eles me pressuraram para fazer isso. Você quer morrer? Eu vim para você. Eu fiz o meu melhor. Eu tenho um filho, Max. Eu tenho que ir. F*** você. Depois. Agora, vamos lá. Esse negócio funciona. Caralho, ainda tem mais coisas. Ou eu consegui. Caralho, galera. Vocês não sabem o quanto foi bom esse prédio. Eu não explodi enquanto eu estava em cima. Foram bem umas 20 vezes porque o prédio explodiu e ainda estava em cima dessa bosta. Consegui, caralho. Me cala agora. Vamos ver aí. Eu... 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 Eu tenho tudo. Não, você não. Eu me desculpe, eu não consegui salvar a sua irmã. Eu estava lá. Eu não estava em sua vida. Eu estava pagada para proteger ela e eu não. Ela se casou e foi morta. Eu não sei. Eu... Eu... Eu só queria dizer obrigado. Você nos deu a chance para viver. Eu quero dizer, como uma família. Eu espero que tudo sejam bem. Eu quero dizer... Eu sei que é isso. Eu não sei, talvez até Nova Nova. Eu... Eu não estou em Casa de Santa. Elvador, talvez vamos só ficar lá. Sim, eu tenho um negócio para cuidar. Ah, eu estou desculpando. Eu estou desculpando por isso. Eu sei que... eu sei que é muito ruim. Ok, pronto. Ei, eu estou tendo um pouco mais divertido. Talvez isso é como as coisas tinham sido. Porque eu estou morrendo de sol e morrendo de chuva. Eu estou desculpando. Eu tenho um filho que vem. Eu estou desculpando por isso. Eu não sei. Eu quase não sei para você. Eu disse para mim, talvez este dia eu vou colocar uma bolha em mim. Eu acho que eu vou. Mas não é mesmo. Obrigado. Você quer olhar para você, Max? Eu gosto de viver isso. Sim. Você diz assim, meu irmão. Eu pensei que eu vou ter que testar outro murder. Não. Não ele. Você está pronto? Sim. Ok. Eu estou olhando para essa informação que você trouxe. Não é muito bom. O que é? É o que é? 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 O que o que é isso? O que é? No meio dele. O que é sucesso ao do p collections? O que é? Ei! O que é essa cara aí? Cuidado nosso! Quebra esse otário aí! Deixa ele comigo! Dá uma lição nele! Tronco da puta! Não é de inocente? Não é de inocente! É o que você vai acontecer, caralho! Tá pensando o quê? Vem, vem! Oh, oh! Segura a porta aí! Senhor! Tem um jeito que tu tava parado lá, hein? Moroso! Meu Deus! Ah, que caralho! Aita, caralho! Porra velho! Eu não acredito que vão dar uma pisa nele, velho! Puta que parou! Eu vou matar esses caras! Na moral Toma bando chupa rula Mata ai todo mundo chupa ai Porra era pra tu matar ele Max Bom galera Pelo visto essa missão vai ser difícil pra cacete Então é isso ai Eu já to muito estressado aqui E feliz também porque passei da outra parte E foi muito tempo ai longo de video Então eu vou deixar essa parte por aqui galera Valeu e até a proxima Espero que não demore tanto essa bicha Tchau 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 Tchau